Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. A gente tá chegando aqui com aquela parte 2 daquela polêmica a respeito da transmissão do áudio do Miracast L9 e também transmitir a imagem e áudio juntos, né? E a gente tava com uma polêmica aí, alguns diziam que não dava, outros diziam que dava. A gente tá chegando aqui pra dar o crédito aqui pra esse vídeo, pro Fabiano, mandar um salve aí pra ele, o Fabiano Ribeiro e o Tiago Souza, que comentou aí no canal aí, passando a dica pra gente como a gente transmitir o áudio e a imagem com o Miracast L9, tá pessoal? E é bem simples, né? Basta a gente fazer a conexão, né? A gente já tinha já o conhecimento que ele tinha um recebitor Bluetooth pra gente poder parear com o Bluetooth do nosso celular, eu já tinha feito essa tentativa, mas tinha dado erro, não tinha dado certo e eu pensei que não tinha como fazer, mas através aí da dica dos nossos amigos aí a gente conseguiu fazer, tá? Então o que que acontece pessoal? Você vai, eu vou colocar até aqui em esquecer, que o meu já tá pareado, depois que você conectar aqui, o cabozinho que estiver fazendo o espelhamento, você vai lá e busca pra parear um novo dispositivo Bluetooth e o Miracast L9 é esse aqui, o iCast BT1C, né? Então você vai parear ele no teu celular, vamos aguardar aqui um pouquinho, pronto, já tá ativo pessoal, então é só isso galera, simples, simples, né? E a gente vai, vamos só colocar um videozinho aqui pra rodar, pronto pessoal, como você pode ver aqui ó, o áudio ó, tá pareado, ele tá pareado aqui com o Miracast L9, o simbolozinho ali de áudio ali do lado do Bluetooth, então é isso aí pessoal, pra quem quer assistir ó, ó a opção bacana, o Miracast L9 pode aí substituir uma TV Box facilmente, a gente sabe que os TV Box aí, né? Um TV Box bom, ele tá custando aí numa faixa etária de 600 reais pra cima, 500 reais, né? Um TV Box com processador bacana, porque infelizmente tem uns TV Box aí baratinho, que eles não tem um processador muito bom, pra você rodar os aplicativos, você passa raiva, até você conseguir abrir um Netflix, abrir um YouTube, você passa uma raivazinha, e às vezes espelhar o teu celular, que ele já tem um desempenho bacana já, é uma opção boa, então tá aí, né? A resposta aí, com a ajuda dos nossos amigos aí do canal, né? Dá sim pra espelhar áudio e imagem com o Miracast L9, tá bom? Então esse aí foi o nosso videozinho, bem amador, bem rápido, tá bom, galera? Você que ainda não é inscrito no canal aí, chega aí, ajuda o bichinho aí, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o teu gostei, o teu like, se você não gostou também, pode deixar o teu deslike, que a gente tá aí pra ajudar, galera, o que a gente puder fazer pra ajudar, pra passar a dica, a gente tá aí, tá bom? Então esse aí foi o nosso video e até a próxima!